Bom, bom dia aí, nobre procurador Sérgio Cunha, conselheira Nalu, nossa conselheira Maria de Jesus, hoje estou assumindo a presidência da segunda Câmara na sessão ordinária 86 e eu, em respeito e homenagem ao nosso querido conselheiro José Augusto, não avisei aos nobres conselheiros e ao procurador, mas eu vou solicitar um minuto de silêncio, em homenagem a ele. Vocês concordam? Sim. Então, a Érica pode contar, Érica? Sim. 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 A abertura, desculpe que, mas eu quero agradecer a você e toda a equipe que está dando suporte à Jaciria pela realização da sessão. Obrigada. Os primeiros processos da pauta de hoje, julgamento, são da minha relatoria. Como de praxe, eu vou solicitar julgamento em bloco dos quatro primeiros processos da ordem da pauta. Coloco em votação, é, mas como é que opina o procurador? Nada ocorre, Sr. Presidente. Estou de acordo. Conselheira Ana Lugoveia? De acordo, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus? De acordo, Sr. Presidente. Então, os quatro primeiros processos, eles tratam de não envios das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao quarto bimestre de 2016, em descumprimento aqui à nossa resolução 87-2013. O primeiro é da Prefeitura Municipal de Plácido e Castro, primeiro bimestre, fevereiro, janeiro e fevereiro de 2020, Prefeitura de Plácido de Castro, também, que é o quinto bimestre, setembro e outubro de 2019, Fundo Municipal de Saúde de Plácido e Castro, sexto bimestre, novembro e dezembro de 2018, e a Prefeitura Municipal de Marechal Automaturgo, sexto bimestre, novembro e dezembro de 2019. Os relatórios técnicos estão nos autos, citação foram, ocorreram, não apresentaram razões de justificativa, o Ministério Público opinou em todos os autos, é o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente, quero cumprimentá-lo também às nossas conselheiras e à nossa colega Érica, secretária das sessões. Em todos esses quatro processos, nós estamos opinando pela aplicação da multa à sanção, uma vez que restou comprovado o não cumprimento da resolução e que não houve sequer a apresentação de justificativas. Então, pedimos a aplicação da multa nos quatro processos. São os pronunciamentos. O nosso, no nosso entendimento, não vou ler os votos, mas eles têm o mesmo entendimento do parecer ministerial. É pela aplicação de multa, os responsáveis, no valor de R$ 3.570,00. aqui com base no inciso 2, artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38,93, o valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal. Pela notificação da origem, observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 87, 2013, sob pena de responsabilidade. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, nobres conselheiras. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu só queria chamar a atenção para o seguinte. Na nossa ata, a gente firmou o entendimento de aplicar a multa, e depois essa ata foi alterada, onde houve uma gradação da multa com relação ao tempo da intempestividade ou não envio. E aí, nós decidimos que até cinco dias não cobramos multa, de cinco dias até 60 dias a gente cobra a multa de 3 mil, e ultrapassando os 60 dias de intempestividade ou não envio, a multa será de 14 mil 280. Então, eu pergunto a Vossa Excelência se não houve envio, ou qual foi o período, do tempo da intempestividade? Olha, no processo 4, que é o 136.993, o gestor encaminhou somente no dia 20 de 3 de 2020, sendo que o prazo máximo era 30 de janeiro. Então, esse é o... Não se amou dentro da decisão contida na ata administrativa. Então, nenhum deles tem esses 60 dias, né? Que unificou as decisões das matérias de competência das câmaras, aprovadas em 30 de outubro de 2017, publicadas no Diário Oficial 794, em 94, 2 de fevereiro de 2018, que definiu os prazos de até cinco dias após o máximo definido na resolução. E ficou... Não tem essa... Nenhum deles estão nos 60 dias. Aí eu não... Aí se ultrapassaram os 73 mil... Mas, Maria... Eu não tenho, então, essa nova decisão aí de 14 mil, não. Não conheço. Ô, Maria, já foi encaminhado para os gabinetes, porque, pelo que eu entendi, naquela reunião administrativa, porque foi assim, Paulanco. Agora eu me lembro, foi uma decisão da outra Câmara. A Câmara que a Maria participava. Isso. Na primeira Câmara, nós já estávamos aplicando a multa de 14 mil já há muito tempo. Então, naquele dia da reunião administrativa, que eu até coloquei a proposta da alteração da ata, porque já estávamos decidindo e aplicando a multa de 14 mil. E aí a gente alterou a ata com uma nova ata, que já foi assinada, eu acho que foi publicada. E aí não sei, né? Porque, assim, virtual, a gente fica difícil de acompanhar. Mas a Érica pode informar se foi encaminhada. Mas a questão, assim... Seu microfone está desligado, conselheira Jesus. Desliguei enquanto falava, né? Então, porque nós já temos decisões, nesse sentido, aplicando a multa de 14 mil, se ultrapassou os 60 dias ou não foi enviado a informação. Bom, eu tenho aqui as datas no relatório e todos eles passam de 60 dias. Mas, realmente, eu não conheço essa decisão no tribunal, não conheço. Acho que... E, em razão disso, nós, na Segunda Câmara, vimos aplicando 3.570 reais para todos os processos que não fossem encaminhados com as informações. É, porque esse realmente era a primeira decisão, né? Mas aí, depois, a gente mudou. Bom, então, o senhor mantém a multa dos 3 mil, né? Aí você vai aplicar os 14, então... E nós poderíamos ver... Eu voto com vossa excelência, mas não estou alterando o valor da multa para 14 mil, porque todos ultrapassaram os 60 dias, não é isso? Os 60 dias, sim. Sim, sim. Deixa eu ver se eu tenho... Se eu posso colocar uma posição, ver se a gente consegue fechar. Mas nós poderíamos, conselheira Analu, manter que era o nosso... Ritmo na Segunda Câmara e a conselheira Maria Jesus tem o voto divergente e nós poderíamos, depois, fazer uma reunião da Câmara e ter todo mundo acesso a esta nova resolução. Tá. Até porque, Maria, esses processos, eles são... Acho que antes daquela discussão, eles foram instruídos antes daquela decisão, porque essa decisão, pelo que eu me lembro, acho que não foi nessa quinta, foi na outra quinta, né? Então, tem mais ou menos duas quintas? Acho que umas três. Que nós aprovamos a ata? Sim. Já, já tem mais. Ixi, meu Deus. Tem mais tempo já. Então, não sei. É, vamos... Eu voto com o colando. Mas, assim, eu estou fundamentando o meu voto, assim, na questão do tempo que nós já temos decisões no valor de 14 mil, tá? Porque, antes da alteração da ata, a Primeira Câmara já decidia aplicando 14 mil 280 reais. Então, eu estou mantendo a coerência com os meus votos que eu fazia na Primeira Câmara. mas, tudo bem. E eu, particularmente, o procurador e as conselheiras, eu vinha defendendo que os relatórios de execução, que é o caso aqui, eles sejam... Quem não manda pedir a devolução de tudo. Ou seja, se nós não temos informações, continuar aplicando multas de 14 mil é insignificante, porque nós ficamos sem informações da execução orçamentária e é a base praticamente de tudo. Hoje, a informação, ou seja, que conhecimento nós temos sobre o orçamento, o orçamento que é a principal peça de desenvolvimento de um município, de um estado, de um país. não é uma casa qualquer, você tem ali os recursos que a sociedade disponibiliza. Então, como é que não se manda para um órgão de controle, ou para a Câmara Municipal, ou para a sociedade, os dados orçamentários daquele período? Então, eu tinha e tenho a opinião de que deve devolver tudo, quem não presta conta. e ficou, eu não participei dessa decisão dos 14 mil, porque eu ainda acho que é pouco, eu acho que tem que devolver tudo, aí quando devolver tudo é que virá todas as informações, virão todas as informações daquele período, não é? Mas, então, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Isso. Passamos para o processo 135.396. Continuo eu com o relator e eu solicito o julgamento também em bloco do processo da ordem da pauta dos 5 ao 13. Certo. Bom, como já houve autorização antecipada, eu vou relatar. o assunto é apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da resolução TCE, número 97, 2015, que é o LICOM. É o LICOM. O relatório técnico nos autos citados, somente os senhores Nicolau Cândido da Silva Júnior e o Iberley Cordeiro não apresentaram na oportunidade as defesas. Quanto aos... Bom, aí é só o voto, esse é o relatório. Em todos eles, o Ministério Público opinou. É o relatório, senhoras conselheiras. Passo a palavra ao nobre procurador. Bom, no primeiro processo desse bloco, que é o processo número 5, Prefeitura Municipal de Marechal Taumaturgo, foi constatado realmente que houve o descumprimento da resolução 97, estamos pedindo então a aplicação da multa do artigo 89, inciso 2. No processo número 6 da pauta, que é também, nesse caso aqui, é da Funtac, ficou comprovado que, na verdade, houve um equívoco lá com relação à numeração, estamos pedindo o arquivamento dos autos. No processo número 7 da pauta, que é da Secretaria de Planejamento e Gestão, também ficou comprovado que não houve falta com relação ao que exige a resolução, estamos pedindo o arquivamento do processo. o de número 8 da pauta, que é da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia. Aqui a gente comprovou que não houve o cumprimento da resolução 97, então estamos pedindo a aplicação da multa do artigo 89, inciso 2. O processo de número 9 da pauta, que é da Assembleia Legislativa, no processo de número 9 da pauta, também ficou comprovado o não cumprimento da resolução, estamos pedindo a aplicação da multa do artigo 89, 2. O processo seguinte, que é do número 10 da pauta, que é também da Assembleia Legislativa, está havendo aqui um pedido apenas da notificação, é primeiro quadrimestre de 2019, nesse caso. O processo número 11, que é também da Assembleia Legislativa, dessa vez terceiro quadrimestre de 2019, mas aqui em relação ao limite máximo da despesa de pessoal. Nesse caso aqui, estamos pedindo a aplicação da multa, realmente a despesa está acima do limite permitido. O processo de número 12 da pauta, que é da prefeitura de Porto Valter, também relacionado à não recondução da despesa total com o pessoal aos limites legais. Terceiro quadrimestre 2018, estamos pedindo aplicação de multa ao responsável também, não houve o cumprimento do limite. E o de número 13, que é o último desse bloco, é da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, relacionado ao LICOM. senhor Liderley Cordeiro. Não, procurador, eu errei aqui, porque o processo 13, 13, 9, 8, eles têm a mesma característica do LICOM, e eu não, eu era para ter retirado do o 10, é, o aumento de despesa de pessoal, eu separei. Queres tratar só do LICOM? É, só do LICOM. Ah, não tem problema. o processo 5, 6, 7, 8, 9 e 13, só do LICOM. Tudo bem, então, vou prosseguir no 13, que é o último, e depois a gente retorna aos outros. Isso. Sem problema. Então, de número 13, que é da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, senhor Iberley Cordeiro, aqui também ficou comprovado o não cumprimento das exigências da resolução, então, estamos pedindo também a aplicação da multa. Então, são esses os pronunciamentos, e depois, então, eu retorno às questões relacionadas a despesas com o pessoal. Obrigado, nobre procurador. nosso voto no tocante aos processos de ordem da pauta 5, 8, 9 e 13, conforme já relatou o procurador, em todos eles, no nosso entendimento, é pela aplicação de multa aos responsáveis no valor de 3.570 reais, com base aí no inciso 2, o artigo 89 da lei complementar estadual 38, barra 9 e 3, valor a ser recolhido à fazenda do Estado no prazo de 30 dias com a devida comprovação ao tribunal, ao tribunal de contas do Acre, pela notificação das origens para que, no prazo de 30 dias, insiram as informações com os seus respectivos anexos no portal LICOM, sob pena de responsabilidade da hipótese de não envio dos anexos, pelas notificações das origens a observarem nas próximas edições da espécie, a resolução TCE 97 de 2015 sob pena de responsabilidade. E com relação ao processo 6 e 7, da mesma forma que o nobre procurador falou, não restou constatado a irregularidade da matéria. Em face disso, nosso voto é, como não restou comprovado, é pelo arquivamento, como ele já falou. E logo em seguida, pelo arquivamento dos presentes processos. É o nosso entendimento. Em votação com a palavra a conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com os seus votos, excelência. Pela maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Bom, eu continuo com a palavra, eu dividi agora, eu vou tratar sobre o descumprimento do limite máximo com o pessoal, despesa com o pessoal. Os processos são da ordem da pauta, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. julgar em bloco. O 13 nós já julgamos. O 13 já foi. O 13 foi julgado. Não, o 13 foi julgado, sim. É só o 10, 11, 12, 14 e 15. Perfeito. Está certo? Certo. todos eles são aumento de despesas de pessoal. O primeiro, o 10, é da Assembleia Legislativa, o segundo, a Assembleia Legislativa, o terceiro, o 12, é a Prefeitura Municipal de Porto Valter, o 14, é a Prefeitura Municipal de Marechal Tamaturgo e o 15, é a Prefeitura Municipal de Plácido de Castro. Processos de apuração, é cumprimento de limite máximo de despesas de pessoal, o artigo 20, letra A, o inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, citados os gestores, Nicolau, Gandhi da Silva, Júnior, Isaac da Silva, Pinhaco e o Gedeon, não aproveitaram a oportunidade. Os demais gestores apresentaram justificativas não acatadas pela área técnica. É o nosso, e o parecer ministerial em todos os processos. É o nosso relatório, senhor presidente, nobres conselheiros e conselheiros, com a palavra o nobre procurador Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, no processo número 10 da pauta, que é da Assembleia Legislativa, primeiro quadrimestre de 2019, e por se tratar desse primeiro quadrimestre e quando foi verificado esse excesso e ele ter um prazo, nós pedimos apenas a notificação da origem, para que observe as condutas vedadas previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101, barra 2000, e para que reduza a despesa nos termos do artigo 23 da referida norma sobre pena de responsabilização. ou seja, ele tem aquele prazo para fazer a redução. Bom, no processo, então aqui foi só a notificação, no processo número 11, que é também da Assembleia Legislativa, mas agora já é terceiro quadrimestre de 2019, e ficou constatado realmente o excesso na despesa. Nesse caso aqui, então estamos pedindo a aplicação da multa prevista, no parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei 10.028. No processo número 12, na pauta, que é da Prefeitura de Porto, Walter, também, é, 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 estamos pedindo a aplicação da multa porque foi constatado o excesso, né, ele não conseguiu reconduzir no período, então nós estamos pedindo também a aplicação da multa. No processo, o número 13 já foi julgado, o número 14, ele é do, de Marechal Talmatugo, apura despesas do primeiro quadrimestre 2019, estamos sugerindo aqui a aplicação da multa, também, não foi cumprido, foi constatado o excesso, inclusive, bastante elevado, 64,28% da receita corrente líquida, e o processo número 15, que é o último do bloco, é de Plácido de Castro, é primeiro quadrimestre 2019, também, foi constatado o excesso na despesa, estamos sugerindo, também, a aplicação da multa, são os pronunciamentos. Senhoras, senhoras, conselheiras, o nosso entendimento é o mesmo, no processo da ordem da pauta é o 10, que é o da Assembleia Legislativa, é referente ao primeiro quadrimestre, então, nós não, não tem nenhuma aplicação. Nos outros processos, o 11, da ordem da pauta, o 12, o 14 e o 15, nós temos o mesmo, a análise técnica, constatou a extrapolação do limite máximo de despesa com o pessoal, sugerindo a aplicação de multa, e o Ministério Público também seguiu o mesmo entendimento e é o mesmo entendimento nosso, pela aplicação de multa no valor de 14.280 reais, com base no inciso quarto do artigo quinta lei 10.028 de 2000, em face da inobservância do limite de despesa de pessoal de 54%, definido no artigo 20, inciso 3, a linha A, a lei 101, barra 2000, pela notificação dos gestores para que promovam as medidas corretivas que o caso requer conforme previsto na linha B, inciso 3, artigo 20, da lei 101, barra 2000, no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal. E se abstende promover atos que aumentem as despesas de pessoal enquanto perdurar as despesas acima do limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal. E logo em seguida pelo arquivamento dos autos. Então é praticamente o mesmo entendimento ministerial. Em votação com a palavra da conselheira na Lugoveia. Senhor presidente, eu voto em todos os processos com o senhor, só que onde houver multa, eu voto só pela notificação ao gestor ou à gestora para que volte ao percentual de limite pessoal colocado pela lei. São sempre os meus votos com relação à multa de 14 mil. No mais, com o senhor. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe seus votos, excelência. Ou então, por maioria nos termos dos votos do conselheiro relator. Eu continuo com a palavra. Agora, são processos referentes à aposentadoria e reserva remunerada. É o restante. Então, é da ordem da pauta do 16 ao 83, retirando de pauta o 61. Na ordem da pauta, eu retiro de pauta o 61. O restante, o relatório técnico nos respectivos autos, o Ministério Público opinou em todos os autos. É o nosso relatório. Uma palavra, nobre procurador. Bom, em relação a esses processos de aposentadoria e reserva remunerada, nós nos manifestamos em todos os processos, olhei todos os pronunciamentos e o processo número 61 já foi retirado de pauta, realmente ele não tem pronunciamento ministerial. Então, nós estamos pedindo a legalidade de registro em todos os processos do bloco, fazendo as seguintes observações. Os processos de número, na sequência da pauta, de número 51, 52, 54 e 60, observamos que houve aquele erro na referência colocada para o servidor no registro da aposentadoria. Então, nesse caso, a gente aplica o entendimento já consagrado pela súmula 02, estamos pedindo registro na referência correta e pedindo assinação de prazo para que a origem corrija esses atos. E, com relação ao processo de número 68 da pauta, que também faz parte desse bloco, esse, nós estamos pedindo arquivamento, pura e simplesmente, porque há uma duplicidade, ele já, já houve uma análise dele em outro processo. Então, com essas observações, pela legalidade de registro de todos os processos desse bloco. Então, o nosso voto é também pela legalidade de registro e acompanhando aí o que o nobre procurador já colocou e o prazo para a correção de, sempre temos dado 90 dias, né, para a correção. E como, e o outro processo, como já tinha um julgamento, ele tem toda razão, encaminhar a cópia dos feitos para as previdências, para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Previdência, e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos altos. É o nosso entendimento. em votação como vota a conselheira Nalu Goveia. Por relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe os votos, excelência. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Por unanimidade. passamos agora por unanimidade, né? Isso. Por unanimidade. Por unanimidade. É por unanimidade. Inclusive, deixa eu só fazer uma observação. Nos processos anteriores também, onde há apenas a divergência do valor da multa, eles também vão por unanimidade, divergindo apenas no valor da multa. Só para ficar registrado. Então, passamos para o processo 84 da ordem da pauta, que é o processo 122.870, que tem como relatora a conselheira Nalu Maria Lima Goveia. Senhor presidente, gostaria de cumprimentá-lo, com todas as nossas lembranças e homenagem ao nosso querido José Augusto, que tanta falta nos faz, mas continuando nessa nossa Câmara e dando as boas-vindas à nossa querida Maria de Jesus, conselheira Maria de Jesus, que também é tão querida por nós. Saudando sempre a presença do nosso querido Serginho, Serginho muito amado por todos, e nossa Érica. Então, conforme deliberação, eu gostaria de votar em bloco do processo 84 ao processo 142. 84 ao 142. Eles são aposentadorias bem parecidas. Pois não, Érica. Pois não, obrigada, seu presidente. presidente. Então, são aposentadorias voluntárias integral por tempo de contribuição ou aposentadorias por invalidez ou voluntária por tempo de contribuição, todas elas devidamente instruídas pela nossa quarta e todas comparecerem do Ministério Público de contas. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Da mesma forma, nesse bloco, e eu peço até que a relatora depois, se for o caso, possa fazer a verificação, mas o processo de número 116 não tem pronunciamento ministerial. Eu pediria que ele fosse retirado de pauta. essa é a informação que foi trazida para mim. É o 116 da pauta. 116. 116, ele vai ser retirado. Isso, exatamente. Porque, me desculpem, senhores conselheiros e procurador, é porque, na verdade, nós, a gente até depois vai conversar com a... porque a gente queria propor à Câmara nós termos por bloco para facilitar a vida de todo mundo. Um exemplo, eu estou fazendo, é porque, na verdade, eu deveria ter falado isso no início. Eu estou trabalhando com os processos 84, aí vem até 88, 89, 90, aí o 91, 92, 93, aí vem até o 100, aí 101, 102, aí vem até o 114. Até o 114, são tudo voluntárias integral por tempo de contribuição. Então, todas elas são por tempo, voluntária integral por tempo de contribuição. Aí eu vou para o 120. Então, na verdade, eu deveria ter dito que aí eu vou do 120 ao 142, que no caso são aquelas aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição. Então, automaticamente, o 119 está fora. certo, procurador? Sim, é o 116, tá? Não, é o 119. é o 116. É o número que eu tenho. É, porque o 114 é o 120. Então, de qualquer maneira... O 116 está fora. Vai ser fora, ok. Certo. Então, todos instruídos pela quarta... Então, tá. Então, assim, o 116 retirado de pauta, não é? Então, da mesma forma, a observação que eu faço em relação aos processos desse bloco, nós estamos pedindo a legalidade de registro para todas as... Todas as aposentadorias, com exceção... Agora, com exceção, não, melhor dizendo, a aplicação da súmula 02, que é aquela que deu problema em relação ao registro de alguns servidores, da referência, né? A referência 113 da pauta, 114, 117, 118, 119, e 131. Nesses, a gente está pedindo o registro já com a referência corrigida, e aquela situação da súmula 02 da gente pedir, então, determinar a origem para que faça a correção dos atos. O processo 115 da pauta, ele é igual ao 124. Então, a gente está pedindo o registro no 115, e no 124 a gente pede apenas o arquivamento, porque está em duplicidade. Então, com essas observações, a gente prossegue, então, pedindo a legalidade de registro em todos os processos. São os pronunciamentos. A palavra à própria relatora. Obrigada, senhor presidente. Então, assistindo, voto pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação das servidoras e servidores para tomarem conhecimento dessas decisões, encaminhamento de qual é o processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acac Previdência e Instituto de Previdência do Município de Rio Branco para as providências cabíveis após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, excelência. Da mesma forma, eu acompanho os votos da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 143 da pauta, que é o 136.728. Senhor presidente, eu vou votar em bloco em todos os processos de aposentadoria, todos os meus de aposentadoria. Então, todos foram devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE, todos comparecerem, menos o 116, que já foi retirado, já retiro de pauta. Mas isso agora é por a responsabilidade do LICOM, 143? Desculpa, desculpa, é porque, na verdade, nós já votamos todas as aposentadorias, correto. Inclusive, aquelas da súmula que já foi incorporada no meu voto, correto, corretíssimo. Vou também votar em bloco os 143, os 144, os 145 e os 146. eles são processos que todos têm da nossa resolução do LICOM, todos devidamente instruídos pelo nosso LICOM, eles também, no primeiro, o procurador doutor Mário Sérgio se pronuncia, como também no segundo, o 145, o procurador João Isidro, e no último, 146, a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. São os relatórios, seu presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Em todos os processos desse bloco, nós verificamos que não houve o descumprimento da resolução do LICOM, né, em todos os casos aqui, a justificativa esclareceu as faltas, razão pela qual pedimos o arquivamento de todos esses processos desse bloco. São os pronunciamentos. Com a palavra, nobre relatora. E é o meu voto, senhor presidente, é notificar os responsáveis do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto da relatora, excelência. Para completar, também eu acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo de ordem da pauta 147, que corresponde aos 137.258. A palavra é da relatora. Aí já é da minha relatoria. É isso. É a conselheira Maria de Jesus. Desculpe. Obrigada, excelência. Também quero, primeiramente, agradecer os votos de boas-vindas, que agora eu passo a integrar essa segunda Câmara. Então, é com muita alegria que estou aqui e espero poder contribuir bastante com os nossos trabalhos. Então, trata este processo de apurar apuração de responsabilidade pelo descumprimento da resolução TCEAC número 97, que dispõe sobre o cadastro eletrônico dos processos licipatórios, dispensa, inegibilidade, adesão de ata, ou seja, os registros no Lincoln. Sobre a responsabilidade do senhor Geraldo Israel Milani de Nogueira, secretário de Estado de Meio Ambiente. Área técnica, verificando o descumprimento ao disposto no artigo primeiro, parágrafo terceiro da resolução TCE número 97, solicitou a autuação do processo através da CI número 138 de 2020 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO. A análise da primeira inspetoria, folhas 78 e 79, constatou o não envio ao Lincoln dos contratos 021 e 032, ambos referentes ao exercício de 2019, motivo pelo qual sugeriu a citação do responsável para apresentar a defesa nos termos do artigo 76, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38. O senhor Geraldo Israel Milani de Nogueira, secretário de Estado e Meio Ambiente, foi devidamente citado por meio do nosso diário eletrônico e, como se constata pela certidão de folha 85, apresentou a defesa e fez as suas alegações. O Ministério Público manifestou-se nos autos através do procurador Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 113 a 115. É o relatório, excelência. Com a palavra, o nome procurador para o pronunciamento do seu parecer. Trata-se de processo aberto por solicitação da DAFO com vistas a apurar responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela resolução número 97 barra 2015. Relatório preliminar, folhas 7879, citação do gestor Geraldo Israel Milano Nogueira, as folhas 84 e 85, defesa, as folhas 88 a 98, onde o gestor alega, em síntese, que o contrato número 021 barra 2019 não foi efetivado e que o contrato número 032 barra 2019, embora há destempo, foi encaminhado a esta Corte de Contas, pugnando pelo afastamento da multa, com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Eu vou ler o pronunciamento porque esse processo tem umas nuances, ele é um pouco diferente dos anteriores. No relatório complementar, de folhas 105 a 108, consta o reconhecimento da não efetivação do contrato número 021 barra 2019 e pedido de aplicação de multa pelo atraso na inserção dos dados relativos ao contrato número 032, eis que o gestor não se desincumbiu de comprovar motivos relevantes para intempestividade no envio das informações obrigatórias. O processo foi encaminhado eletronicamente a este Ministério Público de Contas no dia 7 de julho de 2020. A compulsão dos autos verifica-se que houve o descumprimento do artigo 1º da resolução TCE número 97 barra 2015, inicialmente pela ausência de cadastro dos contratos elencados pela DAFO e posteriormente pelo envio intempestivo sem apresentação de qualquer excludente ou explicação aceitável ou baseada em provas sólidas, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Vou esclarecer, contudo, que os argumentos do gestor não se sustentam. Em sua defesa, colaciona diversas decisões desse tribunal que afastaram incidentalmente a aplicação da multa pelo atraso no envio das informações ao LICOM. Porém, tais decisões foram tomadas em 2016, no início da implementação do LICOM, que passavam ainda por ajustes e o Tribunal de Contas naquele período estava decidindo que o envio, ainda que intempestivo, afastava a aplicação de multa. Tanto que, como bem lembrou a área técnica, houve uma ata de reunião publicada no Diário Eletrônico de Contas número 794, de 2 de fevereiro de 2018, deliberando que, no que tange a resolução 97-2015, a partir de julho de 2016, será aplicada a multa, correspondente a R$ 3.570,00, nos casos de envio intempestivo e de não envio. A única decisão de 2020 que afastou a aplicação de multa, teve como parâmetro o fato de haver o cadastramento no sistema antes da distribuição do processo, o que difere do presente caso, pois o gestor somente cumpriu a obrigação após a sua citação neste processo, portanto, incabível o paradigma proposto. Ante o exposto, este Ministério de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Geraldo Israel Milani Nogueira, secretário de Estado de Meio Ambiente, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, excelência. Esse também é o nosso entendimento, inclusive transcrevo no meu voto o trecho da ata que estabelece a multa e também o entendimento do Ministério Público e, por isso, eu voto pela aplicação de multa ao senhor Geraldo Israel Milani de Nogueira, secretário de Estado de Meio Ambiente, no valor de R$ 3.570, nos termos do artigo 89 inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, em face do descumprimento do artigo 5º da Resolução TCA número 97, pelo cadastro intempestivo do contrato número 032 de 2019 para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste. De tudo, dando ciência a este Tribunal de Contas, pela notificação do secretário para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade do cumprimento da referida norma sob pena de responsabilidade e após a formada de estilo pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, com a palavra conselheira Ana Lugoveia. Com a relatora, senhor presidente. Eu acompanho também o voto da relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra o processo 102.767, que é o 148 da ordem, da pauta. Obrigada, excelência. Então, todos esses processos agora tratam de aposentadorias, mas eu os dividi em dois blocos. Então, no primeiro bloco, eu vou colocar os processos de número 148 da pauta até o número 177. Foi não, conselheira. Então, trata os presentes processos de aposentadorias e concessões de pensão civil por morte de servidores civis, bem como de reservas remuneradas de militares, de acordo com a Constituição Federal e legislações correladas. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4GCE, os servidores preenchem os requisitos para os benefícios, os atos de concessão foram publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias, pensões e reservas ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, os proventos mensais correspondem ao valor devido e o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Celeste. Com a palavra, o nobre procurador. Então, nesse bloco que vai até o processo 148 da pauta até o 177, o Ministério Público opina pela legalidade e registro de todos os atos. São os pronunciamentos. Passa a palavra, nobre relatora, Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Então, ante o exposto, eu voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadorias e das concessões de pensão civil por morte de servidores civis, bem como das transferências para a reserva remunerada de militares, pelo encaminhamento de cópia dos processos aos respectivos institutos de previdência para as devidas providências, pela notificação dos servidores e dos pensionistas para tomarem conhecimento dessas decisões e, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos atos. São os votos, Excelência. Em votação, com a palavra, a conselheira Ana Lugoveia. Acompanho os votos, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora e, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com o processo 132.558. Obrigada, Excelência. Então, agora é o segundo e último bloco, onde estão colocados os processos de número 178 da pauta ao 183. Prossiga. Tratam os presentes processos de aposentadoria de servidores civis de acordo com a Constituição Federal e legislações correladas. Foram realizadas as análises pela 4ª IGCE e o Ministério Público se manifestou em todos os processos. É o relatório, Excelência. Com a palavra, o nome do procurador. Em todos os processos desse bloco, nós estamos opinando também pela legalidade e registro, fazendo aquela observação a respeito da súmula 02, pois constatamos que houve erro na referência dada aos servidores, né? Então, pedimos a aplicação da súmula, já opinando pelo registro dessas aposentadorias com a referência correta e assinando o prazo para a origem promover os devidos ajustes. são os pronunciamentos. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, Excelência. Então, esse é o entendimento e voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria da servidora civil com as referências e os proventos devidamente corrigidos pelo encaminhamento de cópia dos processos à Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções, pela notificação das servidoras para tomar conhecimento destas decisões e adoção das medidas que entenderem cabíveis, quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento equivocado quanto das suas aposentadorias e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Então, os votos, Excelência e Senhora Conselheira. Em votação, a palavra é a Conselheira Nalu Gouveia. Acompanhe os votos, Senhor Presidente. Da mesma forma, eu acompanho o voto da Conselheira Relatora. Então, por unanimidade nos termos do voto da Conselheira Relatora. Encerrada a pauta, e não havendo nenhuma comunicação, abrimos a palavra para o nobre procurador. Obrigado, Senhor Presidente. Eu quero agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. E foi um dia muito especial, porque não teve como não lembrar do nosso decano, Conselheiro José Augusto. Hoje foi um dia que eu lembrei muito dele. Inclusive, na última sessão, como de costume, a gente sempre chega ali um pouquinho antes de começar. sempre quando entrava ali no plenário ou mesmo na sessão virtual, ele já está presente. E foi um dia que a gente conversou muito sobre a vida, sobre os filhos, um papo muito bom, aí logo em seguida chegou a Conselheira Analu, depois chegou o senhor também, e ficamos ali conversando, e hoje foi um dia que bateu muita saudade. Então, fica aqui, já prestamos uma homenagem a ele, mas eu gostaria também de fazer esse registro, né? E a Conselheira Maria de Jesus, já demos as boas-vindas, e sinceramente, eu espero que tudo isso que esteja acontecendo tenha um desdobramento favorável a você, que já faz parte do tribunal aí desde o início da sua instalação, e então, assim, tudo que poderia ser feito, da nossa parte foi feito, emitimos a nota, e agora é aguardar, tenho esperança que tudo será resolvido, mas independentemente de qualquer coisa, já faz parte aqui da Câmara, e teremos, assim, o prazer e o privilégio de compartilhar os trabalhos com vossa excelência, e com a conselheira Nalu, conselheiro Polanco, com a Érica, pessoas que também tenho, assim, uma estima muito grande. Então, muito obrigado, e bom restante de semana para todos. uma palavra nobre conselheira Nalu Gouveia. Como o Serginho falou, senhor presidente, a gente ficou papeando, e ele com aquele jeito dele, é um dia, assim, que a gente fica muito triste, porque era a dinâmica dessa Câmara, ele dava o tom, então, não adiantava dizer como é que seria, ou deixava de ser, porque ele dava o tom, então, essa Câmara era movida pelo tom, do jeito que ele coordenava, que ele comandava, então, é um dia, assim, que hoje, eu acho que todo mundo, a gente lembra demais, 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 muita saudade de dar aquele abraço, aquele abraço de urso, literalmente de urso, quando dava, é bem difícil, mas também dá, sempre dá as boas-vindas à Maria, a Maria já faz parte também, como disse o Serginho, do tribunal, e a gente espera que tudo se resolva, é, saiba, Maria, que todos os tribunais do Brasil estão com você, eu acho que isso é que é o importante, né, então, não só o do Acre, que já demonstrou que está, está, que está com você, mas todos os tribunais do Brasil estão com você, então, isso que, que nos fortalece, e com certeza fortalece a todos, é, agradecer também agora nosso presidente, é, nosso presidente é um presidente também muito querido por todos, nossa querida Érica, agradecer aí o povo que está aí por trás, Jacir, a Mário, todo mundo que está aí nos ajudando, então, um forte abraço e amanhã a gente se encontra de novo. Obrigada. Obrigado, nobre conselheira, com a palavra a conselheira Maria de Jesus, a nobre conselheira. Obrigada, excelência, então, eu, como já fiz no início, mas novamente agradeço as palavras de boas-vindas, como também as palavras de apoio, eu acho o seguinte, que tudo isso faz parte de um processo, né, é um processo complexo, é a escolha de uma pessoa para ocupar uma vaga de conselheira do Tribunal de Contas, então, isso é uma coisa que realmente chama atenção e tem todo esse procedimento que deve ser cumprido, então, o Tribunal, por unanimidade, escolheu meu nome, eu sou a única ocupante deste cargo, a vaga é vinculada por lei ao cargo de auditor, substituto de conselheiro, então, e esse é um ponto que não se discute, mas o ponto que está sendo discutido é a questão do critério da idade, eu respeito a todas as interpretações que estão sendo dadas e espero uma solução deste caso, então, se tem que a justiça decidir o que é correto, qual a interpretação que seja dada, isso será feito, né, então, vamos aguardar e continuar, eu, como bem disse o procurador e a conselheira Nalu, eu já integro o corpo especial do Tribunal de Contas, sou membro desde 1994, quando tomei posse desse cargo de auditora, substituto de conselheiro, desde lá eu venho exercendo as minhas funções, eu relato processos, como estou fazendo aqui hoje, na Câmara, faço parte, tenho um assento permanente na Câmara do Tribunal e também no Plenário, relatando processos igual a todos os conselheiros, estou lá na ata de distribuição, onde tem o bloco de processos que é da minha relatoria e então me dedico, tento fazer e dar o meu melhor, me dedicando ao trabalho e contribuindo para as ações do tribunal. Então, se eu posso ser membro, substituto, estando aqui hoje como conselheira, relatando os processos, com 65 anos de idade, graças a Deus, com saúde e lucidez, então, eu entendo que eu posso ser membro efetivo como conselheira do tribunal, sim, e se eu posso fazer substituindo, por que não posso fazê-lo efetivamente? E essa questão da idade também é um critério que merece uma análise, não somente pela leitura linear do artigo da Constituição, mas a gente viu que houve mudanças aí na questão previdenciária, no tempo de aposentadoria compulsória dos servidores e mais ainda dos membros da magistratura, dos tribunais de conta, Ministério Público e tudo, então, estamos aí. Estou tranquila, esperando que seja feito o que é legal e justo e agradeço o apoio, as palavras de apoio e incentivo que tenho recebido de todo mundo aqui do Tribunal de Encontro do Estado do Acre, dos servidores, os conselheiros, procuradores que me apoiam, como também de outros tribunais, então, é até difícil atender a todas as ligações e as mensagens que tenho recebido. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por estar aqui hoje participando deste processo, e é um processo que a gente tem que passar por isso mesmo e vamos aguardar. E aproveito também a oportunidade para agradecer a todos que nos apoiam, que seria de nós se não tivesse as pessoas aí atrás das câmeras para poder fazer essa sessão acontecer, a Érica que nos ajuda e também participando da sessão e nos apoiando, o meu muito obrigada. E eu queria também aproveitar para esclarecer a questão do processo 116 da pauta, é que, na verdade, esse processo, Nalu, ele é da minha relatoria e ele entrou na pauta do seu gabinete, não entendi o porquê, então, ele é da minha relatoria e ele ainda está em fase de instrução na quarta IGCE, certo? Então, não é só o fato de que ele não recebeu o parecer do Ministério Público, é porque, na verdade, ele não é da sua relatoria e é da minha e ainda está em fase de instrução. É verdade. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Obrigado, dobre conselheira Maria de Jesus, aqui, da mesma forma, a gente logo que cheguei eu conversei com a a nossa secretária Érica para a gente fazer uma homenagem hoje ao nosso querido conselheiro José Augusto. Todos sentimos a ausência dele e é lamentável o que vem acontecendo não só com ele mas com muitas pessoas que em um dado momento por falta de recursos às vezes médicos nós perdemos pessoas tão queridas como o José Augusto. Da mesma forma, você já relatou tudo, todos sentimos a não aprovação, o não entendimento, né, porque eu se eu estivesse lá, talvez eu estaria acompanhando o voto ali dos que votaram ao seu favor devido a coerência, né, tem que ser coerente, essa vaga é da auditoria, se não é hoje sua, será do próximo auditor, não tem como alterar, ou seja, não há disputa, apenas a idade, então, aí existem tantos princípios, né, jurídicos, de justiça, mas a política faz sempre os consensos, lá se faz o consenso e a gente espera que com as medidas judiciais que vão subir, você tem o direito de assumir essa cadeira aí, que é a sexta, né, a sexta, e estamos todos com você, e agradecer a sua colaboração aqui na segunda câmara, eu pelo menos não sabia da multa, desculpe, agora nós vamos tomar os cuidados, mas eu ainda continuo achando que esses processos de quem não informa a sociedade, no momento em que é possível, que é fácil, né, de passar para a sociedade informações que são fundamentais para conhecer, é através, é um, tem um economista famoso, a senhora economista deve saber, que é o Schumpeter, né, o Schumpeter diz o seguinte, que se você quer estudar uma sociedade, entenda o seu orçamento, né, o seu orçamento, porque ali você vai saber para onde vai os recursos públicos, porque os privados você já sabe para onde é que vai, né, você já sabe quem se apropria através do lucro, das rendas, da terra, dos aluguéis, dos salários, mas o recurso público é para o conjunto, né, para o todo, ou seja, eu acho que o orçamento deveria ter, a execução orçamentária deveria ser em tempo real, ou seja, aconteceu a chegada da receita, do dinheiro que vem da sociedade, né, que lamentavelmente vem da maioria que é pobre, né, que gasta todo o seu dinheiro com consumo, deveria saber o que é feito com este dinheiro que eles deixam de consumir para disponibilizar para o Estado, né, deveria saber como é que é gasto, e nada mais do que os tribunais de conta, os parlamentos para fazer distribuir esse conhecimento, essa informação. Eu, eu dou os 3.500, 14.000 ainda é pouco, para mim, é a devolução do todo, mas vamos acompanhar, eu acho que na próxima sessão já vou me interar da data, né, dessa reunião e devo fazer mudanças. no mais, é agradecer a participação do Serginho, do, eu trato o Sérgio com o Serginho, desde que eu conheci ele, parece que o sangue bateu, né, aí, sempre temos conversas bem próximas. a conselheira Nalu, que é uma pescadora que nos últimos tempos só pesca lá no mercado, o real, a isca de real. Nem no mercado, Paulano, porque eu morro de medo de... Então, nem no mercado eu estou pescando, ainda bem que lá na chácara dá para tirar uns bichinhos, porque senão nem isso. Caramba! Então, é isso. Encerramos a presente sessão e convocamos outra para dia e hora regimental. Obrigado. Obrigado.